No vídeo de hoje eu preciso confessar uma coisa pra vocês, tem mais de uma semana que eu não coloco a mão na minha moto e não acelero ela pelas ruas esburacadas de São Paulo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você tá acostumado a seguir por aqui e se entreter no YouTube. Nesse canal de moto, além de eu falar sobre motos, além de eu falar sobre novidades de vez em quando, eu partilho muito da minha biografia e eu sinto que, cara, é um dos momentos que eu mais curto aqui nesse canal, de falar sobre mim. Por quê? Porque o chato é aquele que fala de si mesmo, você tá ligado, que às vezes é bom você falar de você mesmo, não é? Pras pessoas que você gosta, é o que eu tô fazendo. Você gosta de pessoas, eu gosto de pessoas, olha só, a gente se parece, por conta da similaridade, se inscreve aqui nesse canal. Senta na garupa e vambora. Motoqueiro raiz e malvado com uma filha de 5 anos de férias. Você sabe uma coisa que eu percebi? Conforme a minha filha, ela foi envelhecendo, 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3, 4 e agora 5, a cada ano fica mais difícil as férias da criança, cara. Não, eu não tô reclamando, eu adoro, eu acho muito massa, eu me divirto e tudo mais. Inclusive agora eu tô ensinando matemática pra ela e ela tá adorando, o maior orgulho do pai. Mas, eu confesso pra vocês, tá complicado, tá? É difícil, hein? É difícil. E aí, basicamente, o que que me sobra? Me sobra gravar e editar vídeo durante as madrugadas, né? Vídeo, esse vídeo aqui que você tá assistindo pra se divertir no YouTube. Só que, às vezes, quando chega de madrugada, cara, eu tô tão sugado, eu tô tão extenuado, que, meu amigo, eu não tenho coragem de ir lá na minha motoca, colocar a chave no contato, virar e sair loucamente pela cidade. E aí, aquele esquema, liga a moto, coloca a câmera no capacete, acelera e a ideia não vem, porque o teu cérebro, ele foi fagocitado pelo cérebro de uma criancinha fofa, que dança balé. Que anda de bicicleta com capacetinho rosa, na bicicleta de segunda mão que a gente comprou igualmente rosa. E aí, eu poderia criar um vídeo inteiro falando das agruras de um pai que cuida da tua criança em tempo integral. É o meu caso, não é mesmo? Eu acordo com ela, eu almoço com ela, eu passo a tarde com ela e não é raro eu fazer a rotina do sono dela. Tenho mil histórias, mil aventuras, mil agruras, poderia ser um vídeo de reclamação, mas, na verdade, é um vídeo de gratidão mesmo, sabe? Porque pouca gente tem a oportunidade que eu tenho de, de fato, estar do lado da pessoa que você mais ama durante muitas horas, ao longo de um dia. E não, não é sempre que eu venço todas as batalhas, às vezes eu perco e às vezes eu falho. No sentido de produzir conteúdo aqui no canal, às vezes eu realmente não consigo. Semana passada foi o caos na minha vida. Semana passada, de repente, o mundo à minha volta olhou e falou assim, nossa, o Carlos, ele é importante, precisamos do Carlos. E aí o Carlos foi pra tudo quanto é lado pra tentar fazer com que as pessoas vivessem uma vida mais feliz. E tá tudo bem, porque esse tipo de coisa eu também faço com o coração aberto e com o peito aberto. Essas aventuras, as quais a gente tem a oportunidade de passar ao longo da vida, elas são passíveis da gente, de vez em quando, rir e transformar numa piada? Claro que sim, mas, cara, quando a gente olha pra trás, a gente pensa, cara, ainda bem que eu tava lá, ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que pessoas puderam contar comigo. Afinal de contas, em alguns vídeos passados, talvez muitos, eu disse que o meu papel na humanidade, pelo menos da forma que eu me enxergo, não é mais o grande salvador do mundo. Eu sou só a escada. A escada é aquele objeto que você usa pra chegar a algum lugar. Eu não sou o lugar, eu sou só a escada. E tá tudo bem, cara. Nunca imaginei que não ser o protagonista e ser simplesmente uma escada me fizesse tão bem. E tem me feito, tem me feito bem, tem vivido muito feliz com isso. Fico feliz em ser a escada pra minha filha, ser a escada pros meus pais, ser a escada pra mulher que eu amo, que é a minha esposa, ser a escada pros meus amigos, ser a escada, whatever, pra quem quer que seja. Quando eu era novinho, eu não queria ser a escada, eu queria ser o destino, eu queria ter lá a minha importância, o meu protagonismo. Eu fui envelhecendo e fui perdendo isso. E no que isso se relaciona com motocicleta? Motocicleta, veja bem, eu abri esse vídeo falando que tem mais de uma semana que eu não coloco a chave no contato da minha moto, eu giro e vou. Cabelos ao vento, muito louco, cantando Born To Be Wild, cantando Simple Man na minha moto com farol redondo, toda clássica, simulacro de uma moto clássica. Não, não tenho feito isso, tenho ficado em casa e às vezes tenho sido sugado pela materialidade da minha própria vida. Eu reparei numa coisa muito louca, eu voltei a pensar em viagens, em fazer viagens de moto e tal, mas eu tenho esta outra vida, né? Eu não consigo ser só o motoqueiro solitário, o motoqueiro malvado, o motoqueiro barbado, o motoqueiro cabeludo, o motoqueiro tatuado, o motoqueiro com bandana na cabeça, eu não consigo ser só essa pessoa. Conforme eu fui amadurecendo, eu percebi que voltar pra casa é algo muito mais importante do que era 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não só por conta da filha que eu tenho, não só por conta da esposa que eu tenho, mas porque a vida que eu vivo hoje, devendo pro banco, devendo pra cartão de crédito, sem saber se eu vou conseguir fechar o mês, ainda assim, a vida que eu vivo hoje, fazendo as coisas que eu gosto, sendo escada, tendo esse bate-papo que a gente tem, tentando fazer música, eu não tenho do que reclamar, é um puta privilégio, brother. E é essa vida, é pra essa vida que eu quero voltar de grandes viagens, é pra essa vida que eu quero voltar depois de uma ou outra aventura de moto. Pra esse ano, eu preciso ir no Rio de Janeiro, visitar os meus queridos amigos escarlates, não só meus amigos escarlates, mas meu amigo professor Bruno Motofilia e tantos outros queridos que estão no Rio de Janeiro. Pra esse ano, eu preciso ir pra Brasília, visitar o André, que é um cilindrado do canal Rolê mais longo, mas também preciso ir lá dar um grande abraço no meu amigo Hugo Renault. Aliás, tem um podcast com o Hugo Renault falando comigo, se você quiser dar uma olhada, tá na descrição desse vídeo, eu deixo aqui o link do Spotify. Não só isso, mas o meu querido Orion, dos Metalheads Motoclube, parece que ainda estará em Brasília esse ano, eu preciso dar um abraço nesse cabra, tá ligado? Eu preciso dar um abraço nesse cara. Afirmo que eu tenho dois motoclubes do coração, afirmo que pra além dos motoclubes eu tenho muitos amados e amados e queridos do coração que infelizmente não moram na mesma cidade que eu, vivem outras realidades, vivem outro clima, trafegam e rodam por outras rodovias, e eu não sei se eu iria lá pela rodovia, eu acho que eu iria lá pelo abraço, eu iria lá pela conversa, pela Coca-Cola, pelo café, pelo cigarro. Porque pra mim, conforme eu envelheço a estrada, ela não vira mais fuga, ela já foi. Fuga da realidade, daquele mundo, da vida massacrante. Por muitos anos a estrada foi isso pra mim. Eu entrava na estrada e ia esquecendo dos problemas, porque eu tinha que me focar na condução da moto, naquele esquema que vocês conhecem, ó, máquina-homem, homem-máquina, máquina-homem, quando você vai ver, você e a moto são um... Enfim, são uma coisa só, entram num estado de simbiose. Por muito tempo a minha vida foi assim, e hoje não mais. Hoje a estrada é só um caminho, ela é só um meio pra eu chegar onde estão os meus afetos. Só que mais importante do que chegar onde estão os meus afetos é voltar. Não só pras pessoas que eu mais amo nessa vida, mas voltar pra minha vida, que foi estruturada ao longo de quase seus 50 anos, pra que eu pudesse respirar dentro desse estúdio, e nessa altura da minha vida, com todas as escolhas que eu tive, ter a liberdade e o privilégio de falar de moto com você, de falar da vida com você, de falar da existência com você, de passar pra você quais são os meus valores, não te apresentando como sendo algo certo, mas minimamente pra que você olhe e fale assim, olha só, tem um cara que pensa diferente de mim, e olha, o cara é gente boa, só gente boa. Tenho certeza que você também está assistindo esse vídeo, brother. Me perdi um pouco. Ter lugar pra voltar. Essa passa a ser a parte mais importante das viagens que eu quero fazer na minha vida. Quero ir pra Monte Alto, quero ir pra Ribeirão Preto, vou desbravar o interior paulista, mas eu quero, no ano de 2024, em todas essas vezes, mais do que nunca, e de forma muito urgente, voltar pra minha vida, voltar pra minha casa, voltar pros meus amores, voltar ao que dá sentido. Porque a estrada, talvez hoje ela não tenha o mesmo sentido que ela teve antes. A estrada hoje é só um meio. A estrada não é a razão. A razão é que ela seja um meio pra que eu volte pra minha casa, pra minha vida. E por mais que essa minha vida, ela não seja perfeita, e tenha uma série de arestas a serem aparadas, e talvez algumas dessas arestas nunca sejam aparadas, é a melhor vida que eu posso ter nesse momento. E foi muito batalhada, e ela é muito batalhada diariamente, de modo que eu consiga seguir com ela, e minimamente trilhar um caminho que seja minimamente sustentável. No grupo do Telegram, que foi um lugar que, nesses últimos anos, eu fiz muitas novas amizades, né? Então, quem apoia o canal acaba fazendo parte do grupo do Telegram, e as pessoas que acabam interagindo mais, e etc., a gente passa a conhecer mais, né? Normal, tranquilo. E boa parte dessas pessoas viraram meus amigos pessoais, tá ligado? Olha só que felicidade, cara. Nesse lugar, nesse grupo do Telegram, teve um dia que um querido, ele tava com um questionamento massa, cara, que era com relação ao sentido da vida, né? E as pessoas começaram a participar da discussão, e etc., tal, e aí, obviamente, eu, de forma, enfim, até um pouco infantil, fiz algumas piadas com relação a isso. Mas é óbvio que, quando você pensa nesse questionamento, que é um questionamento mestre, de quando a gente tem, quando a gente é adolescente, é muito jovem, ou jovem, ou minimamente, tá começando a ficar velho. Não importa quando vem esse questionamento. Mas eu lembro que, quando eu era mais novo, esse questionamento, ele era muito importante. Era importante eu achar essa resposta. Era desesperador, as vezes me faltava voar. E, por vezes, o sentido da minha vida era pegar a estrada. Por vezes, o sentido da minha vida era dar 220 km por hora numa moto que pesava 340 quilos. Por vezes, o sentido da minha vida era dar 230 km por hora com uma moto de 1.200 cilindradas, com dois cilindros em linha. Por vezes, o sentido da minha vida era rodar mais de 1.000 km numa mototrail, em rodovias, pra lá e pra cá. Hoje, o sentido da minha vida é o presente. O presente que eu vivo é o sentido da minha vida. Tudo que acontece no presente é massa. Eu vou lá, eu tomo um susto quando eu abro o aplicativo do banco, e falo, meu Deus, eu só tenho isso aqui no banco. E começo a dar risada da minha própria pequenez. E, ao mesmo tempo, eu olho pra minha filha, ela tá lá brincando com patins dela. Eu falei em poucos vídeos atrás, né? Porque é no presente que a gente consegue fazer as grandes mudanças, é no presente que a gente consegue viver, de fato. Hoje em dia, com 50 anos, o presente é o meu sentido da vida. Seja ele como ele for. Óbvio que a gente faz concessões. Se no presente for, tipo, 8 horas de presente numa estrada, obviamente, existe mais sentido em chegar em algum lugar, né? Do que ficar rodando numa estrada. Confesso que eu vou ficando velho, vou ficando chato. Admiro muito quem é velho, pega suas Big Trails e vão pro Atacama, vão pra Ushuaia, vão pro Panamá. Parabéns pra vocês. Mas eu não sei se eu iria tão longe. Eu acho que não. Eu acho que eu ia só dar uma volta aqui no quarteirão, tá ligado? Ia voltar logo pra casa. Porque é diferente de você, que é um grande motociclista aventureiro. Talvez a minha grande aventura seja aquela onde eu tento todos os dias dar risada com o que está perto de mim, com o que é ordinário, com o que é comum, com o que, sem que eu faça grandes esforços, naturalmente, já faz parte da minha vida. Eu dou risada com os meus afetos. Eu me divirto com o que eu produzo. Eu me divirto com quem eu interajo. E eu assumo pra vocês. É um tremendo lugar, cara. É um tremendo lugar. Parar de sonhar com o futuro, parar de se chocar com o passado, tá ligado? Cara, o presente é um lugar muito massa, brother. Mesmo quando tudo dá errado, ainda assim, é um lugar massa, é engraçado. É legal ter bom humor. É legal ter bom humor, olha aí. E é isso, meus queridos. Essa semana é uma semana pesada. É uma semana com muitas coisas ainda. Minha filha ainda está de férias, ainda bem. Minha esposa chega em casa, e eu falo, ah, eu tô cansado, eu tô isso, tô aquilo. Mas a gente fala rindo, e tá tudo certo, e a vida é isso. E eu, do fundo do coração, espero que você consiga sorrir tal como eu sorrio. E se você não consegue, fica tranquilo. Fica tranquila. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente vai capotando pela vida, daqui a pouco, quando você vai ver, olha só, esse lugar aqui é legal. Acho que eu vou ficar aqui. Acho que eu vou ficar aqui. Aí, pode ser. Quem sabe? Não sei. Palavras ao vento. Vídeo solto. Só pra dar alguma satisfação pra vocês. Num dia que foi especialmente feliz pra mim. E vocês, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão naquela de que vocês precisam muito da estrada. É a estrada que vai fazer com que vocês se desliguem dos problemas ou da vida ordinária que vocês levam? Ou não? Ou a estrada, ela é só um meio? Ou ela é as duas coisas? Escreve aqui no comentário. Eu adoro ler o comentário de vocês. É massa porque o comentário é a extensão desse nosso bate-papo. Eu adoro. Eu leio todos. E os comentários que eu leio e curto, gosto, eu coloco um coraçãozinho. Olha só. Que fofo. Sem contar que é o comentário e o like de você que vai fazer com que o YouTube distribua esse vídeo pra pessoas que não me conhecem ou pra aquelas que já se esqueceram de mim ou que tropeçam em mim de vez em quando. Enfim, dá essa força pro canal. Falando em dar força pro canal, é a partir da área de membros e o apoio dos membros que eu tento soltar três vídeos por semana pra te entreter, pra gente bater esse papo, pra gente trocar ideia. Enfim, é um momento de descompressão e eu espero que sempre seja assim. Pra mim é. Adorei gravar esse vídeo pra vocês. Vejo vocês daqui a pouquinho, num próximo vídeo. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto